Salve, salve família! Esmaga o joinha, se inscreva no canal, ativa o sininho que vai ajudar bastante o canal. E bora pro vídeo! Nessa nossa vida, na sua vida, a gente tá falando um pouco do seu trabalho aqui. Qual foi o momento mais difícil? Ih, eu já tive tanto, não sei se esses caras da vida acolhendo. Cada merda... Tinha até uma galeria. Que definiu alguma coisa que... Não, definiu ou foi difícil? Porque é diferente. Foi difícil e acabou definindo. É que pra mim, curiosamente, são diferentes. Então escolhe uma dessas duas. Difícil, pode ser as duas, pode ser as duas. Vou chutar um difícil. Fui sequestrado, tava no mato, no embu, o cara com revólver na minha cabeça e dois caras quebrando o pau se me matavam ou não matavam. Sério? Juro por não. Quebrando quatro da manhã. Puta, quebrando o pau. E eu tentado num banquinho de bateria, porque eles abriram o porta-mala do carro, tinha um banco de bateria, umas coisas de bateria. Me fizeram sentar no banco da bateria, o cara botou o revólver na minha cabeça e ele fez questão de me matar. E o outro não queria matar porque ia derrubar. E eu falava, não mata, é mó dor de cabeça matar. É mau negócio, se for preso, é ruim. Certamente os caras vão procurar. Você argumentando com os caras? Argumentei com um deles, o que queria matar. Aí o outro falava assim, não, cala a boca. Cala a boca. Eu falava, não, tô te ajudando, caralho. Mas eu não sei, não me senti grande coisa. Assim, não, eu fiquei meio assim, mas não foi um trauma na minha vida. Mas você achou que ia morrer? Pra falar a verdade, não. Achei que não. Achei que eles não iam matar, no final dos contos. Sério mesmo? Mas eu não fiquei em pânico, nem nada. Mas foi isso. Foi um sequestro maluco daqueles que era tudo errado. Sequestro relâmpago, não sequestro planejado. Aí eles já deram fuga na polícia, no comando. O cara dirigiu o carro que era um retardado completo. Moleque, entendeu? E aí terminaram no mato, no embu, que iam fazer as coisas de caixão automático, tudo fechado, tudo errado. E aí parou lá, nesse mato, tava eu e uma ex-namorada. Coitada, ela ficou péssima pra sempre. Mas aí, é isso. Aí o cara me botou lá e ficou com o revólver. Aí, claro, vamos matar. Eu falava, besteira. Então, você acha que foi um momento meio bad vibe, assim? Total. Não, mas eu... Eu não sei o que acontece comigo. Eu sou zero trauma, entendeu? Sério mesmo? Zero. Você acha que eu sou o cara preocupado com segurança? Sou nada. É mesmo? Zero trauma. Então, foi um momento tenso. Foi ruim. Será que foi o mais tenso na minha vida? Eu acho que não foi, mas foi um bem tenso. Entendi. Então, eu não tenho tanto medo de morrer, pra falar a verdade. Mas isso foi bem chato. Eu não tenho tanto medo de morrer, pra falar a verdade.